Olá alunos, tudo bem com vocês? Quem está falando sou eu, o professor Paulo. E como eu tinha pedido para a Monark falar no vídeo passado, agora eu trago para vocês o estudo do Aplestosuchos. Se caso você não viu a notícia que a Monark postou para mim no canal, vai estar aparecendo um cardê para você ver, pois aquele vídeo é complemento desse, beleza? Bom, vamos logo para o vídeo do Aplestosuchos, pois eu estou enrolando demais. Eu sou o professor Paulo e sejam todos bem-vindos ao canal Universo Jurássico. Estudo de hoje, Aplestosuchos, o canibal de General Salgado. Bom, vamos lá para as informações do Aplestosuchos. Bom, o Aplestosuchos é um gênero extinto de mesocrocodiliano Baurulich, conhecido da formação adamantina do Cretá Superior de São Paulo, sul do Brasil. Ele contém uma única espécie, Aplestosuchos sórdidos. O Aplestosuchos é representado por um único esqueleto articulado e quase completo, que preserva os restos de um crocodilomorfo, espagassaurídeo, não identificado em sua cavidade abdominal. O espécie representa a evidência direta de predilação entre diferentes taxas de crocodilomorfos no registro fóssil até hoje. O Aplestosuchos é conhecido apenas pelo holotipo LPRP-USP0229A, um esqueleto articulado e quase completo, incluindo o crânio, alojado no Laboratório de Paleontologia da Universidade de São Paulo. Além disso, dentes isolados e ossos do crânio de um crocodilomorfo, espagassaurídeo, não identificado, foram preservados na cavidade abdominal do esqueleto que eu acabei de falar aqui, atribuídos ao número da amostra LPRP-USP0229B. A descoberta representa a evidência direta da predilação entre diferentes taxas de crocodilomorfos no registro fóssil. O Aplestosuchos, e desculpa o erro, foi encontrado na área do Córrego Buruti, na cidade de General Salgado, São Paulo, no sul do Brasil. Até o momento, a localidade produziu exemplares de padrão quatro outros crocodilomorfos, que no caso seriam Baurussuchos, Abertois, Baurussuchos salgodonienses, Armadilosuchos arudai e o Gondowanasuchos escabruços. Os espécies foram coletados da formação adamantina, grupo Bauru, da Bacia do Paraná, provavelmente datando do período turuaniano ou santoniano, do final do Cretáceo, cerca de 93,5 a 83,5 milhões de anos atrás. O Aplestosuchos foi descrito pela primeira vez e nomeado por Pedro Godoy, melhor irmão de todos os tempos, Felipe Montefaldi, Mark e o Norand Max Langer, em 2014. E a espécie padrão é Aplestosuchos sódidos. O nome generético é derivado do grego Aplestos, que significa Insatiate, glutones e sulcus, latinizado a partir dos solchos gregos, um deus dos crocodilos egípcios, Zebek. O nome científico é derivado do latim Sorditus, que significa impuro, em referência ao comportamento ganancioso do animal, demonstrado pela predação de outros cocodilomôfos estreitamente relacionado, um espagassal não identificado. O único espécie conhecido de Aplestosuchos tem mais de 1 metro de comprimento, desde a ponta do crânio até a base da cauda. Foi preservado deitado do lado, na mesma morte, de outros bauruxis coletados no local. Preservado em dois blocos diferentes, sofreu desarcutilação, poste morte, e, como resultado, a maior parte da cauda e partes distais dos membros posteriores foram perdidas. Aplestosuchos, como outros bauruxides, era um predador totalmente terrestre, com até 4 metros de extensão. Os bauruxusquídeos foram os principais predadores dos ecossistemas sul-americanos do Cretáceo Superior. Eles só foram superados por grandes terópodes, no entanto, estes são muito raros na formação adamantina e representados por dentes isolados e fragmentários, atribuídos principalmente a belissaurídeos e caxaradontossaurídeos, e vertebrados megaraptorideas e eunelaginerais isoladas. O material spagenisaurídeo, recuperado na cavidade abdominal do Aplestosuchos, foi considerado o mais provável derivado de predação, não scavenging, dada sua relação de tamanho com a presa. Como os spagasaurídeos, foram geralmente muito menores do que cerca de 1 quarto de bauruxides derivados. O Aplestosuchos é distinguido de todos os outros crocodilomorfos conhecidos por uma combinação única de características, incluindo 4 alta pormorfias. Tem um osso nasal automófo, com uma crista mediana dorsal e uma crista longitudinal frontal alta pormófica que atinge o contato da linha média entre os pré-frontais. Sua borda supratemporal é média em forma de crista, e a crista ao longo de sutura ectopterijóide jugal é esculpida em sua porção caudal. Uma depressão lateral está presente no osso quebrado. A barra está presente no osso quebrado, e a barra pálida é automorficamente crista na sua superfície ventral e cilíndrica em sua porção dorsal. O septo coanal também é sucado na superfície ventral. Uma fossa paratraqueal, altropófica, rostroa lateral, a fenestra paracaneana está presente na base da asa pterijóide. Desculpa aí gente, essas palavras são complicadas, porque até eu me erro às vezes. Nessas palavras. Na mandíbula inferior do aprestosurcus, a escultura externa da mandíbula é ilimitada ao dente, e a superfície opcital da sínfice mandibular não tem cavilha. Além disso, a margem do ângulo não está cobrindo a borda rostal da monestra mandibular, e uma linha do forame está presente entre a fenestra mandibular e a sutura ectopterijóide jugal. Algumas das características não automórficas do aprestosurcus listadas acima, como a depressão quadrática, aproximação média dos pré-frontais e da crista na articulação, ectopterijóide jugal, confirmam sua localização dentro de Bauruxin Dai. O único espécie conhecido de aprestosurcus tem mais de um metro de comprimento, da ponta do focinho até a base da cauda. É mantido de um lado, na mesma posição de outros cocodilomorfos encontrados no mesmo local. Devido a desacutilação posta em Morwen, a cauda parte das patas posteriores foram perdidas. Aplestosurcus, como outras formas semelhantes, os Bauruxin, tinham que ser um predador terrestre. Com até 4 metros de comprimento, os Bauruxin estavam entre os principais predadores do ecossistema sul-americano do Cretá Superior. Esses animais foram excedidos em tamanho apenas por nossos predadores grandes e muito raros. Eu já tinha falado isso antes, mas... Só para reforçar, não é? A posição filogenética de Aplestosurcus em Bauruxin Dai foi investigada em sua descrição original Godoy em 2014. O Aplestosurcus, juntamente com os Bauruxidis recentemente descritos Kampichnasuchus e Gonawasuchus, foram classificados na matriz de caráter de Tachon de Monofelt 2011, que é focada apenas em Bauruxin Dai, com a adição de 8 novos carácteres. A matriz resultante inclui 10 espécies de Bauruxidis, bem como 3 taxas de grupos de saída, pontuados com base em 74 carácteres. Abaixo está uma cladograma de Gondori, 2014 mostrando a colaboração de Aplestosurcus com base de sua análise. Agora vamos falar sobre a classificação científica. Reino, Animalia, Filo, Cordata, Classe, Reptilia, Clado ou Clade, Sabe Coroxia, Família, Bauruxi Dai, Subfamília, Bauruxi Ninae, Gênero Aplestosurcus. E é isso. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deixe o seu like para receberem todas as notificações. Eu sou o primeiro youtuber brasileiro a falar sobre Aplestosurcus e provavelmente também um dos primeiros youtubers do mundo a falar sobre essa criatura. Então, vamos deixar muito like, né, gente? Uma meta de 50 likes eu acho que está bom, beleza? Então é isso. Valeu, falou, fui. Amo vocês. Até o próximo vídeo que vai ser o da Batra. Fui, meus alunos.